O que você tá fazendo aí perdi, doido? Você é o final do Abandono? Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aquele rolêzão aí com a Braba, né mano? Qual que é a Braba? É essa. Você tá doido? É a Startzinha 160 com motorzão de CB300 470 cilindrada com aquela FT450. Olha aqui o bagulho que louco, ó. Mostra mais uma vez pra vocês, ó. Ó. Chambra, chambra, ó. Eita, tem que falar pra atualizar a logo, tipo uma logo nova. Então tá aqui o motorzão feito e regulado pelo Kreber. Já me regulou. E aí, Kreber, deu muita trampa pra acertar pra rodovia agora essa FT aí? Ah, até que não, já tô meio familiarizado já, né? Tá top, então? Então, gostei bastante com o resultado. A gente vai melhorar bem ainda, né? Por ser um projeto novo. Então é isso. Hoje não vai ser top speed nada. A gente vai dar apenas um rolê. E lembrando que a moto tá com relação curta e não dá pra formar relação, mano. Vou mostrar pra vocês agora, rapaziada. Então, esquece o negócio de top speed. Eu vou deixar o celularzinho aqui pra vocês verem. Eu acho que nem compensa deixar o celularzinho aqui. Não, compensa sim. Não, mas tá ligado aí pra você ver. Tá marcando, mas... Tá marcando velocidade? Opa, aí. Liga a chave aí. Vamos ver aqui, rapaziada. O Crabão falou que tá marcando velocidade o trem, que já arrumou. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Vai. Tá mesmo. Só vai estar calibradinho. Tá, calibradinho. Filézinho. Filézinho do boi? Filézinho. Ah, então beleza. Então beleza, rapaziada. Tá calibradinho aqui. Não vou precisar pôr o celular aqui. Mas se precisar também eu coloco. A moto tá andando com a coroa 32. Não dá pra colocar a coroa menor, porque a corrente já tá pegando no cubo. Então eu vou ter que arrancar essa flange. Tornear ela. Certo? Então, hoje não vai dar tempo de fazer isso. A gente vai dar apenas um rolezinho aí. Só de casumotinha pequena. E também o peão ali tá peão 15. E eu não tenho peão 16, maior que 15, no momento. Então, é o que tem por enquanto, né, Cleber? Tudo assim não tá engatado. Não tá não, né? Olha aí, rapaziada. E olha o jeito que liga o trem, filho. Aí, vai, Gil, dá uma aceleradinha aqui, vai. Aí, rapaziada. E aqui também pega, se quiser ligar aqui. Deixa eu dar uma partida. É o motorzão, é o motoramentão. Aí, rapaziada. Deixa eu chamar na lenta. E também, olha quem vai. A outra 160. Lembrando que essa daqui ainda é original. A gente levou ela pro evento. Moeu no evento. E tá aqui o motorzão firme e forte. O Diogão vai no toque hoje. Vai no toque dela? Tá em pé, hein. E o Negubala, vai do quê? O Negão vai aqui. Rapaz, olha aqui. Você vai daqui lá, turma no toque. Ah, vou mesmo que a moto vai acabar a relação. Não é nem a versão de ele entrar com esse twistão, que malero. Aí, rapaziada, twistão 79 do Negubala, piratão, ó. Neguinho vai com o twistão, mas a gente vai no roleiro longe. Mas a gente vai andar mais de 100 quilômetros hoje. Então vai, twistão. A nossa 160 original. Aqui o 470. Ninja 400 do Krebs. Vai o Aracaki com a sua Z900. Você vai só pra curtir mesmo, né, Aracaki? Você vai ter que esperar a nós. E tá ali também, ó. Olha lá, ó. Tá distante? Por quê? Tá comendo tomar pau pra 900? Isso aí não dá nem nem. Vinão do abandono. E aí, Vinão? Não dá nem vácuo, Vinão. Não dá nem vácuo, Vinão? Você vai ter que brincar com o carabão, então, aqui, ó. É, quero ver. Você é doido? Então é isso aí, rapaziada. Vou colocar a GoPro agora. E vamos de GoPro, mano. Filma esse rolê aí. As melhores partes, os melhores momentos. Lembrando que o foco não é top speed, que a moto vai acabar a relação. Acho que essa moto que se der, se der no pau da viola 180 com a relação que tem, eu acho que não vai mais. Mas é isso aí. O importante é o rolê e mostrar pra vocês a força, como que a moto se comporta na rodovia e dentro da cidade, beleza? Bora pro vídeo. Olha aí, rapaziada. Não sei se tá pegando aqui a FT, mano, o parão da FT, por causa da luminosidade aqui, mano. E como eu coloco o celular, eu coloco o brilho no máximo aqui. Eu acho que já tá o brilho no máximo. E tá muito sol. Então, eu não sei se tá pegando a velocidade. Se pegar a velocidade, pegou. Se não pegou, beleza? O foco hoje não é velocidade, que a moto tá com a relação curta. O foco hoje é curtir o rolê, beleza, rapaziada? Porque eu sei que a moto não vai dar muito mais que 180 por hora, por conta da relação, que a relação acaba muito rápido. Motorzão de 470 cilindrada, injetado, FT, 450. Bora pro rolê, moleque, ó. Tá vindo, esse cara tá lá atrás, lá, ó. Aragá que tá aqui com a Z900. Vi não. De CB650. Nego Bala de Twister, Piratona, 79mm. Tá o Diogo com a minha 160, original Piratão. E o Kleber com a Z400, mas a Z400 do Klebão. Tá mexidinha e tá no algo, doidos. Imagina só. O rolê hoje vai ser tenebroso. Olha aí aqui o motorzão, mano. Não se dá uma sentida no bagulho, ó. 70 por hora de voa. Nossa, a draginha, mano. Ó. Nossa, 120 por hora, 130, 140, 150 por hora. Cê tá lá doida, essa moto tá arrancada. Ah, eu tô caminhando aqui pro celular, rapaziada. Dá pra me segurar aí na mão, porque aqui não vai dar 300 por hora, né. Só pra vocês verem mais ou menos a velocidade que tá dando. Se vocês querem parar pra lá. Ai, vocês estão roubando. Que essa Futec tá marcando errada. Que não sei o quê. Então, vamos mostrar pra vocês. Vamos colocar o brilho no máximo aqui do celular, ó. E vamos abrir o G-Pré-Resse. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Compare-se, compare-se. Vê se tá marcando certo ou não. Ó. Olha aí, ó. É isso aí. Então, vou mostrar pra vocês. Olha lá dentro do pará com a pistona, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí que monteando a gotinha, doido, ó. Ó. É louco, rapaziada. Vou botar pra porra, doido, ó. Ó. Olha aqui. 180, sacanagem, já. Tá porra do alto. Vai te furar no ar. Está bem. Olha lá o mesmo barco do Diogo. O Diogo ficou pra trás já. O original, mano. O original não arruma nada, filho. Mano, essa moto tá muito foca, rapaziada. Alerta, hein. Injetor aberto, mano. Vixi, já gostou o alerta aqui. Mano, a moto tá de incêndio. Essa frase que tá boa relação, doido. Rapaziada, não tem que ficar isso aqui, não, mano. Apareceu uma mensagem de vento aderro. Paralho, que a gente tá com a corredor do Diogo, acho que é isso. Nossa, fazia tempo que eu andava um rolê assim de titã, mano. Ainda mais se a titã de motorzão, mano. Mano, a moto é um torque, dois, ó. Tá porra doido, bagulho. Mano, o bagulho de terceira. Tá levantando, dois. De terceira. Mostrou um malandro aqui, ó. Ó, injetor aberto, que isso? É normal? Ó, 180, fácil, mano. O bagulho tá correndo pra porra, mano. Que é um 97 contra um 79 e vai acabar a relação. Ó, apareceu? Onde você tava? Chegou atrás, o cara acelerou. Vai, Diogo, vai, Diogo. Você caiu, ai, então. Ah, vamos ali abastecer a moto, que o combustível já tá no gargalo. Vamos abastecer o motorzão aqui, né? Ô, o bagulho tá gostoso, hein, neguinho? Tá, né? Nossa, dá o de... Ô, fui com o celularzinho na mão só pra ver. Ah, bagulho, deu 182, chamar um monte, fui pra ir. Eu achei que a relação ia acabar tipo 182, mano. Acho que vai acabar um pouco mais que 190. Ah. Vou falar pra você que se deixar girar mesmo, vai briscair uns 200. O jeito que tá aqui. Não, eu não giro. Hã? Quanto tá de giro? Ah, nem sei, mano. Sei que eu mandei a mão em terceiro e o bagulho... Mano, o bagulho vem, doido. Da hora, né? Da hora, mano. O bagulho ficou louco, né, irmão? Ó, o bagulho deu 182, tem mais um monte pra ir. Esse câmbio aí também vai ter um futuro, vai ter que ajeitar aí. Ó, eu acho que vai acabar a relação aqui... Ah, mano, vai briscair uns 200 por hora. É, uns 190 e pouco. O giro não tá subindo tudo, a hora que subir tudo aí vai mais. Ó, a moto não vibra nada. Ah, mostrou aquela mensagem aqui, ó, de... Não, o bico é o seguinte. Bico! O bico, ele tá abrindo tudo, quer dizer, a bomba pode estar fraca. Ah, entendi. Ou o bico é pequeno, mas o bico não é, pra 50 cavalos tá bom. Quando acender o bico... Quantos cavalos tem aqui? É pra 50 o bico. Entendi, o bico é pra 50 cavalos, mas ele não sabe quantos... É, se acender, normal, porque eu coloquei pra mostrar que ele tá abrindo 100%. Falta bomba de combustível, acredito eu. Certo. A questão é, você olha a sonda, se tiver com sonda 82... Ah, nem olhei nada, tem a ideia, tem que olhar a sonda, mano. Tô muito emocionado. Não, mas ele mostra aqui, ó. Dá pra você ver aqui, dá pra ver aqui. Demorou. Se ficar perto de 86, de boa. Se subir pra 90, 88, aí você tira a mão. Beleza, então, rapaziada, é isso aí. Vamos abastecer a moto. Eu achei que a moto ia acabar uns 180, mas eu tô vendo que ela vai beliscar uns 200 por hora, mano, mas... É, rapaziada. Acabou de passar o pedágio ali. Estamos na rodovia. Vamos andar mais de 100 quilômetros. Acho que hoje a gente vai andar aproximadamente 200 quilômetros. É realmente pra amaciar esse monstro, esse motorzão. De 477 cilindrada, pistãozinho 97, com pino de 2 milímetros. Motorzinho tudo balanceado, bonitinho, não vibra nada. A moto está impecável. E eu vou falar pra você, tá forte, tá correndo. Só que eu não tô no diante dela, vou andar de boa, mano. Não sei se tá pegando a velocidade aqui, mas se estiver pegando também, o foco não é top speed de hoje, é somente um rolê, tá, rapaziada? Ó, ó. 187, o óbvio, isso é carnalho lá, o óbvio que tá correndo. Tá top, 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 seu menino, tem que colocar o celular aqui, ó. Rapaz, meu Deus do céu, o celular aqui no colo, rapaziada, ó. O celular tá aqui no colo. E vamos nessa. Filhar! Vai, cara, bom. Vai, oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Quase 200 por hora, mano. 198, doido, 198 por hora. Aí, ó. Top, rapaziada. Você tá doido, moleque? É, rapaziada, acabamos de comer, mano, já tá pra escurecer, já são exatamente 5 e 57, 6 horas praticamente. Vamos voltar embora. Vocês viram aí que a moto deu 202 por hora, mano. Sem forçar, sentado. E eu achei que ia acabar a relação e não acabou, mano. Tem relação ainda. Eu acho que tá pelo menos uns 210 por hora aqui, mano. O que? Pisca? Essa? Aqui, aqui? Tá intimando eu, desgraçado. Sabe que a moto não tá no 100% de lazarenta? É. Não tá pronta ainda, não tá pronta. O dia que tiver pronta, eu te faço convite. Vamos dar mais umas aceleradinhas aqui, rapaziada. A moto ainda tá em testes. Tem muita calma nessa hora. Não adianta falar que a moto não tá correndo ou que a moto tem que correr mais pela cilindrada que tem. Eu sei disso. Ainda não tô ajudando da moto. A moto tá faltando relação. A moto não tá 100% ainda. A gente tem muito pra melhorar essa moto. A gente deu o primeiro rolê dela. Não era nem pra mim andar 100 quilômetros. Eu andei 100 quilômetros, agora eu vou andar mais 100 pra voltar. Resumindo, eu andei 200 quilômetros, mano. Então, quer dizer, abusei da moto, né, mano? Bora acelerar essa V500! Vem de mim, 500! Daqui você vai ver onde você vai entrar. Se a relação não acabar, né? Ah, tem que voltar! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Viu o GPS como que tá aqui, né, ó Simuladeiro de painel, aí, ó Olha ele aqui, ó A bateria vai acabar a mão da moto Aí, ó Tô aqui, ó Olha o que que o nego fala, tá andando pra morra, meu Pensa que ele tá andando, meu A bateria vai acabar com a ferramenta de a ferramenta ... O que é? A bateria vai evaporar, né? Tá vendo? Porra, mano! Nossa, assomou, logo faz a sombra 200 milhão, velho Ó 200 milhão Caramba Caramba, Mara Caramba, cara Caramba, Caramba Caramba, Mara Caramba Alerta 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 Tô tirando a mão Voltando a mão Pra não secar a sonda Não dá Não dá pra acelerar mais Aí tem que mexer Ó Tá dando 100% Tá dando 100% E a sonda sobe Aí tem que voltar a mão É Aí volta a mão A sonda baixa Se segurar quebra Se segurar quebra É rapaziada Se segurar a moto vai quebrar Tá dando 100% do bico Já tá avisado E a sonda velha tá pra cima do 90% E cara, olha esse nigo O que tá fazendo Piloto de Fórmula 1 Piloto de Superbikes Olha lá Vai relar o joelho no chão Quer ver? Só fica tu tampando o joelho no chão Que? Ah? Vamos dar uma largadinha Ah? Vamos dar uma largadinha Oh, tá dando 100% Aí a sonda sobe Aí eu tiro a mão Uma largadinha Vai 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 caralho Ah, o bagulho empinou demais Caralho Ah, o bagulho empinou demais Ah, o bagulho empinou demais Não dá A moto empina demais Olha lá os caras ralando Bora embora esses nazareiros Cê é louco O bagulho empinou duas vezes O bagulho empinou duas vezes Olha o celular aqui Pera aí, vai de novo Deixa eu guardar o celular Nossa, o bagulho empina demais Caralho Vou tentar agora dar uma arrancada com os caras, rapaziada Uh, 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 uh Aqui não, cara Ah, não, cara Ah, filha da puta Ah, deitou no bolo, que assado Ah, não, não pode tentar não Filha da puta, deitou, mano Ah, esse neguinho Ah, o cara fica deitando na moto, mano Ah, 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 ah 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 Ah, sacanagem, salérico aqui, ó Vamos pôr um bico maior, gente Vamos pôr um bico maior, ninguém trapaceou Ele deitou na moto Eu não posso deitar na moto, homem Ah Ah É, vai dar pra ser Ixi Filha, a moto já tá 50% Tem mais 50% Uh, uh, uh Olha o vinão ali, ó Olha o vinão, doido Ali, o vinão do abandono Tá abandonado no meio do mato, mano Olha o cara, é bom, é ceguinho, mano Da Silva, mano Ah, porra, o bagulho quer subir Mas já dá 100% no bico Ô, Fih, você tá fazendo aí perdido, doido? Você é o Vinaldo Abandono? Ah, Vinaldo Abandono mesmo É, rapaziada, deu ruim Mais uma moto nesse rolê, mano A CB650 do Vinaldo Mano, não sei o que aconteceu A moto que começou a acender a luz do óleo Só que a moto tem óleo Só que parece que tá fazendo barulho no motor, mano O que é bom, tá achando que parece que zoou as bielas Bateu biela, dois cilindros do lado esquerdo, mano Não sei ver o que aconteceu, mas A 160 original quebrou Saindo da cidade Agora voltando do rolê A CB650 deu problema, mano Diz que ela tá quinchando ela com a Z400 Vou mostrar pra vocês Ia passar na casinha abandonada ali Vou mostrar pra vocês ali Que o bagulho é terrorista Mas nem vai dar pra passar, mano A moto tá quinchando a moto lá Vou mostrar pra vocês ali, ó É bom, tá quinchando O Diogo, como é mais leve Foi na 650 ali, né, mano Pra ficar mais leve pra empurrar Porque o VINOR é pesadinho E é isso aí, rapaziada Então, esse foi o rolê Chegar lá na loja Eu vou finalizar o vídeo Falar um pouco sobre a moto O que eu achei da preparação O que eu achei lá na rodovia Beleza, rapaziada? Então, ó, juntou o Nego Bala Agora, pra guinchar, mano É isso aí, mano Parceiro é parceiro Vem o rolê Vai voltar embora Independente se for quebrado ou não E é isso aí Beleza, rapaziada? Oh